Sara tem 24 anos e há um mês começou a trabalhar como recepcionista nesta imobiliária da capital. Ela conta que pretende fazer carreira na administração de empresas e esses seriam os primeiros passos para crescer profissionalmente. Na vida como um todo profissional é um degrau, é uma escada que eu pretendo subir cada vez mais até atingir o meu objetivo. Mas eu tenho muita intenção de trabalhar na área administrativa e é o que eu vejo aqui todos os dias. Dados do IBGE apontam que Goiás tem 260 mil pessoas desempregadas. Há um ano, esse número era de 470 mil pessoas. E desse total, 70 mil procuram emprego há mais de dois anos, mas não conseguem se encaixar nas vagas oferecidas. Goiás tem hoje quase 6 mil vagas de emprego em aberto oferecidas pelo governo estadual em 16 cidades goianas. Mas o que acontece? Por que essas vagas não são preenchidas? Para a analista de RH, muitas vezes o candidato que procura a vaga não atende o perfil do cargo que pretende exercer. Acontece também de ter muitas vagas, ter muitas pessoas no mercado, mas como eu falei, as pessoas às vezes não se capacitam ou não se inscrevem para vagas que são aquilo que elas realmente procuram. Segundo ela, é importante para quem está atrás de emprego manter o currículo em dia e, sobretudo, estar capacitado para a função que procura. Bom, é sempre importante estudar o lugar que você vai se inscrever. Então, se tem uma vaga na empresa, você ir atrás, saber qual é o ramo, qual é o objetivo, qual é a missão daquela empresa. Você se encaixa com aquilo que você procura também. A gente sempre orienta para você estruturar bem o seu currículo e, no momento da entrevista, você casar os seus objetivos com o objetivo da empresa, com o objetivo daquilo que você vai cumprir na vaga. E a gente fala também sempre para você cuidar da sua apresentação pessoal, porque ela também é a sua comunicação. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Goiânia destaca a importância do CINE como ferramenta para diminuir o desemprego. O CINE é o principal vetor de vagas de proporcionar a união entre o empregador e o entregar. O CINE oferta a vaga, ele faz a captação, ele treina, ele cria ofertas de cursos de capacitação. Então, o CINE é uma ferramenta fundamental para o trabalhador. E fala da parceria com empresas que oferecem vagas de trabalho e também proporcionam o treinamento e a capacitação para a mão de obra. É o caso de algumas grandes empresas que vieram para Goiânia no ano passado e eles pediram para a gente, olha, encaminhem as pessoas que nós mesmos vamos treinadas e vamos qualificá-las. Ou seja, eles ofereceram vagas sem a necessidade da qualificação imediata. A Janaína acaba de ser contratada no novo emprego. Até concluir o curso de direito, é trabalhando como assistente de carteiras na imobiliária que ela paga as contas de casa. Eu sempre procurei me qualificar, principalmente na questão da tecnologia, da informática, relacionamento com o público, porque hoje isso conta demais e grande parte das empresas buscam isso num profissional. Então, a gente está sempre tentando se qualificar, independente do curso, da área, qualificação nunca é demais.